E tentar ganhar algumas partidas aí pra vocês, né, galera? Opa! Nossa, que ignorância, mano! Meu Deus do céu! Beleza, galera! Bora jogar aqui, então, sem aquecimento, sem nada mesmo. Bora lá, vamos ver o que a gente consegue fazer, galera. Eu queria cair no gelo pra mostrar pra vocês, mano, mais mapa do gelo. Então, vamos ver se consigo cair ali. Pô, galera, vou cair em torres tortas mesmo, então. Beleza, galera! Esse teclado aqui, ele é mecânico e ele faz menos barulho. Então, vai ajudar bastante, porque eu não gosto de fazer muito barulho, né, nos vídeos com teclado. Então, vai ajudar bastante. A gente tem um negocinho aqui pro pulso, que deve ajudar bastante. Vamos ver como é que vai ser aí, conforme a gameplay for fluindo, né, galera? Bora lá, então. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tem um shieldinho aqui, véi. Tem uma escar de ouro também. Beleza. Bem útil, na real. Meu Deus do céu, véi. Espero que eu consiga acostumar com esse teclado, véi. Eu peguei uma escar de ouro, não quero desperdiçar ela, não. Meu Deus. Tem um cara ali dentro, que eu, infelizmente, não consegui matar. Ah, véi. O cara tá muito morto ali, véi. Galera, eu preciso de uma shotgun e eu vou lá nesses caras, tá ligado? Beleza, galera, eu não achei nenhuma shotgun. Eu vou assim mesmo nos caras, vamos ver quem que a gente... Opa, tem uma pump aqui. Beleza, tomei tiro. Beleza, tomar um mini shield aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns caras. Nossa, eu apertei Q em vez de W, véi. Preciso ter uma noção de como que eu não tô acostumado com esse teclado, véi. Ficar aqui. Tá em cima. Tá em cima de mim. Ficar aqui. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Oxe do céu, tá desconcentrado. Tô desconcentrado, galera. Vamos com calma. Vamos lá, que eu consigo ganhar essa partida aqui, véi. É só... É só ir com calma, mano. Beleza, galera? Tô com o material. Tá suave. Vou nos caras aqui. Vamos ver o que que a gente consegue achar aqui ainda por enquanto, véi. Em Torres Tortas, véi. Cadê esses caras? Acho que tava nesse prédio aqui, né, véi? Tem cara aqui. Nossa, véi. Eu pensei em pegar a P90 porque eu falei... Ah, tá um pouco perto, tá ligado? Pode ser que o spray seja eficiente. E na real que, tipo, o spray destruiu o cara, véi. Mas tudo bem. Bom, vou levar isso daqui, véi. Porque eu tô com os caras de ouro. Beleza, galera. Tranquilo. Eu não tive muita treta aqui em Torres Tortas, véi. Mas até que foi legal cair aqui. Três killzinhas. Não é muito. Eu sei que não é nada pra quem cai em Torres Tortas. Pra quem cai em Torres Tortas, mas... Eu não consegui achar muita gente, né? Então, infelizmente, só isso que eu consegui. Eu vou levar a caixa, já que eu tô com espaço sobrando no inventário. Bora lá, galera. Espero que realmente o teclado não esteja fazendo mais muito barulho. Porque a intenção de usar ele era de reduzir o barulho. Então, espero que realmente esteja reduzido. Pior que eu... Mano, eu não duvido nada que ainda tenha alguém em TT, tá ligado? Só que, tipo... Eu não vou ficar parado. Então, eu já vou... Dar roaming no mapa. Tranquilo, galera. Não esquece aí, se você tá assistindo o vídeo e estiver gostando, galera. Não esquece de deixar o like aí, galera. Pra apoiar, pra eu continuar postando Fortnite pra vocês, galera. E não esquece de ir na loja do Fortnite. E colocar meu código de apoiador, galera. Que é youtube-ghost. Com três osas. É yt-ghost. Com três osas. Espero que vocês me ajudem, galera. É isso daí. Tamo junto e... Vamos continuar aqui, né? Tô realmente tentando achar alguém, galera. Mas tá complicado. Eu acho que eu devia ter ido pro gelo. Porque o gelo tava mais propício de ter gente, eu acho. Eu acho que eu devia ter ido em minas materiais. Que, querendo ou não, podia ser que não tivesse muita gente. Mas pelo menos um cara provavelmente ia ter. Porque a galera tá caindo no mapa de gelo ainda. Pra testar bastante o mapa de gelo, né, galera. Então, aproveitar esse pique, né? Que eu não aproveitei nessa partida. Mas vou aqui nos galpões. Se pá que ainda tem alguém por aqui. Pegar essa turret. Opa, é avião. Era avião, galera. Eu achei que era carrinho, mas não. Mas, galera, eu tô ouvindo tiro aqui pra cima. Então, eu vou subir aqui nessa montanha mesmo. E ver se eu consigo ter visão de alguém. Porque eu tô com um rifle aqui. Dá pra matar alguém de longe. E tô com uma K também. Que também dá pra pokear bastante de longe. Então, né? Eu vou subir nessa montanha e ver se eu acho alguém. Só pegar um pouco mais de material. Que a gente tava com bem pouquinho. Tô ouvindo avião já, galera. Meu Deus, ele apareceu aqui do nada, velho. Pulou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tranquilo. Peguei o high ground. Tá tomando shieldinho o cara. Peguei o high ground de nada, velho. Ah, ele tava dentro do telhado, galera. Beleza. Tranquilo. Ah, caiu os itens dele. Tranquilo. Não sei de onde veio esse tiro. Meu Deus. Eu acho que o cara tava com... Bazuca, velho. Peraí, galera. Ele tinha shieldão pra gente, velho. Nossa, aquele cara ali vai ajudar muito, mano. Meu Deus do céu, velho. Beleza, galera. Bora pegar aquele cara ali, porque eu acho que... Mano, se ele tiver loot também vai ser muito bom. Se ele tiver, tipo, material. Mas ele tinha shieldão pra gente, cara. Já vai ser muito, muito, muito bom. Tranquilo. Calma aí. Construi até demais aqui pra escapar desse cara, mas não tive o que fazer, não. Assustei. Assustei mesmo. E esse daí? Cadê o cara? Tá ali. Tá aqui, velho. Peraí, galera. Só me proteger da montanha. Que eu não sei, né? Se tem alguém. Tô sem material, velho. Espero que esse cara tenha material pra mim, velho. Ih. Não, não, brother. Ih. Ih. Eu vou descer disso aqui, porque tá muito fácil de destruir, velho. Nossa, o cara tá perdido, velho. Coitadinho. Ih. Fiz o negócio errado aqui, galera. Joguei muito mal. Oh. 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 Mano, eu preciso matar esse cara rápido, velho. Preciso matar esse cara rápido. Ele tá perdendo muito tempo. Ah, galera. Olha esse cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Esse cara demorou muito pra morrer. Meu Deus do céu, velho. Bom, que bom que morreu, pelo menos. Eu não vou levar a K, galera, porque eu preciso de espaço pra levar cura. Porque eu não tenho nada, eu não tenho shield, galera. Então eu vou levar pelo menos uma curinha. E é isso daí, galera. Bora lá, bora continuar com o gameplay. Esse cara demorou bastante pra morrer. Eu não consegui falar muita coisa ali, porque eu tava um pouco concentrado. Acabei jogando um pouco mal também, né? Mas, enfim. A primeira do dia eu não aqueci, não fiz nada. E não tem problema, né, galera? Eu não faço questão de jogar muito, muito bem nas partidas. Eu só gosto de jogar pra me divertir mesmo. E tentar ganhar algumas partidas aí pra vocês, né, galera? Opa. Nossa, velho. Que ignorância, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se aquele cara tinha item que vale a pena. Que vale a pena, porque eu tenho kit full, velho. Ah, eu tenho kit full, velho. Eu vou ver de qualquer jeito, porque eu tô sem material. Se esse cara tiver material pra gente, já vai valer muito a pena, tá ligado? E o cara valeu muito a pena, como eu disse. Porque olha isso, o cara deu shotgun nova pra gente. Sniper roxa, velho. Então, mano, é basicamente isso. Tamo bem. Beleza, galera? Vida recuperada. Beleza? Bora lá, então. Nossa, ainda tá difícil, mano, pra... Galera, se vocês estão me perguntando porque eu tô jogando mal às vezes, é que, tipo, eu tô com um teclado novo, né? Esse teclado aqui é muito diferente do meu X-Chroma, porque ele tem as teclas em lugares diferentes, de tamanhos diferentes. Ainda tem um macro aqui do lado que me faz perder totalmente a noção de onde apertar o S sem olhar às vezes. E aí isso me complica de vez em quando, galera. Mas, tudo bem, não tem problema. Eu gosto, eu gosto de testar coisa nova. Tô com uma sniper. Eu tenho uma missão. Matar os caras com a minha sniper na minha mão. Eu só estou com medo de tomar tiro de lugar aleatório, velho. Tô pensando em construir alguma coisinha aqui pra procurar os caras antes de avançar, velho. Porque eu tenho pad, tá ligado? Então, tipo, fica fácil de avançar. Só vou construir uma torrezinha. E ficar bisbilhotando por aqui, né, velho? Porque é o máximo que eu posso fazer agora. Eu tenho pad, cara. Dá pra eu sair daqui muito fácil se eu quiser, velho. Eu só preciso realmente avistar alguém, velho. Beleza. Aqui a gente consegue ver de vários lugares. É só a gente não tomar... É só a gente tomar cuidado e não tomar tiro das costas que tá suave. Nossa. Cara... Eu não acredito nisso. Minion russo. Ah, não, cara. Ah, não. Eu não fiz isso, velho. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso.